Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Fanz, eu cheguei a ser meio maluca, mas vamos que vamos. Esse é o primeiro vídeo do canal, o bendito vídeo saiu. Eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar um like, se vocês quiserem, seguem aí nas redes sociais, já tá aparecendo aí na tela. E hoje vamos falar um pouco da palavra do Senhor, tá? Livro de Romanos, não é livro, é cartas aos Romanos, vamos lá, carta Paulinha. O 12 diz assim, 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e a dava vontade de Deus. Gente, esse tema foi indicado lá no meu Facebook, para ser uma sugestão do primeiro vídeo. E algo muito interessante é que, quando o Paulo fala, rogo-vos, é como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, irmão, na moral, vamos fazer isso aí, por favor. Vamos se entregar a Deus, não só de mãozão, aleluia, Senhor, mas de corpo, alma e espírito perante a Deus. Porque viver com o Senhor não é só estar de segunda a domingo numa igreja, ou apenas frequentar uma igreja, mas é você ter a sua vida em comunhão com o Senhor. Viver com Jesus é um relacionamento. Então, é lógico que, assim como em todo relacionamento, existirão diferenças. E isso é o que vai acontecer. Quando a gente se entrega para o Senhor, todas as nossas paixões, as nossas carnes, que vão querer falar mais alto as nossas carnes. Meu Deus, imaginei o coração. Mas tudo aquilo que é da gente vai ser transformado pelo Senhor. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo tenha liberdade para que Ele venha transformar a minha e a sua vida. Talvez você não tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e estar assistindo a esse vídeo agora. Então, que você possa querer conhecer a Jesus. Porque não tem nada melhor. Tá? Algo muito interessante que Ele fala, mais pra baixo, no 9, Ele fala assim. Que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que isso quer dizer? Que o amor não seja fingido. Existem muitas pessoas, e até também foi citado lá no Face, em questão da hipocrisia, em questão do amor que não existe mais na igreja, de uns pelos outros. Ah, eu pequei, ah, eu já fui da igreja, eu pequei. E o pessoal olha pra minha cara como se eu fosse, ah, o filhote do satanás. Mano, infelizmente, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tá sendo tratado, tá sendo transformado. Então, um dos mandamentos que o Senhor nos deixou foi amar o nosso próximo como a nós mesmos. Primeiro passo, você precisa descobrir o amor do Senhor, para que você possa enxergar em vocês qualidades. E quando você enxerga em você qualidades, a presença do Espírito Santo faz com que você olhe o outro sem diferença. E você olha pra você e você diz, eu não sou digno de ser amado, mas Jesus me ama. O meu irmão também não é digno, mas a gente é amado pelo Senhor, pelo mesmo Deus. Com Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, que a gente possa amar o nosso irmão e entender que todos nós somos escolhidos. E ainda que, aos meus olhos, eu mesma não tivesse qualidade pra ser escolhida, o Senhor me escolheu. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é, o Senhor enxerga todas as nossas justificativas para não sermos amados. E Ele continua nos amando. Tá? Que você possa abrir os seus olhos e viver o Evangelho firmado na palavra do Senhor. Porque é ela que vai fazer diferença na sua vida, tá? Galera, esse foi o primeiro vídeo. Eu creio que daqui pra frente vai ter muitos outros vídeos. Se vocês quiserem, a gente faz... Do jeito que vocês solicitarem lá no Facebook, a gente vai começar a fazer, tá? Fique com Deus, um beijo. Não esquece de deixar o seu like, tá? E se inscrever no canal. Compartilha aí, galera. Compartilha muito, muito, muito. Se você gostou, deixa um comentário. Ah, Larissa, eu gostei. Tá? Meu nome é Larissa Flander e esse é o canal Seja Luz. Tchau. 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 Tchau.